Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre quais cartões eu tenho para substituir o Visa Infinite Ducks de metal do BRB o único cartão ilimitado ao Lounge Key, Priority Pass e Dragon Pass e com a maior pontuação do país 5 e 7 pontos mas existem outros cartões que eu posso substituir o Ducks caso não seja possível mantê-lo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje eu trago para vocês uma seleção de cartões que também são bons e que podem substituir o Visa Infinite Ducks e não vai deixar você em nenhum momento na mão principalmente em salas VIP você terá um cartão aí, logicamente que o Ducks hoje no Brasil representa o maior cartão do país e um dos maiores do mundo pela quantidade de benefícios que esse cartão tem acessos ilimitados ao Lounge Key, Priority Pass, físico, Dragon Pass, além das salas BRB Co-Work e VIP Club o cartão aí te dá 3 convidados por visita ilimitadas vezes o cartão tem o spread 4% internacional e dólar comercial na entrada do cartão ele te dá 10 mil pontos bônus assim que você paga a fatura os pontos do cartão ao curto aí nunca expiram e você pode contratar 4 cartões adicionais inteiramente grátis dando ao Ducks sendo o cartão de metal o maior cartão do Brasil o cartão também te dá a unidade grátis no primeiro ano e depois você pode continuar isentando ela através de gastos mensais 15 mil a 19.999,99 você isenta 75% a unidade desse cartão e a partir de 20 mil ou mais você isenta 100% a unidade do Ducks para ter esse cartão tem vários vídeos no canal aqui na nossa playlist de BRB Ducks e também na nossa comunidade altarendablog.com.br onde você terá acesso às informações do Ducks ou através do nosso grupo do WhatsApp Black Card Luxo há mais de 5 anos como membros nós temos aí a maior comunidade de membros do YouTube no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda 7 anos junto com vocês Leandro, não é possível ter o Ducks devido a agência não ser simpática os colaboradores não serem elegantes para conversar com a gente nós temos diversas divergências com o BRB não é possível de jeito algum criar um relacionamento com o banco portanto eu não quero o Ducks, eu quero criar um outro cartão por outro lado eu tenho o Ducks mas não consigo gastar os gastos mensais eu não pretendo ficar com ele porque eu não consigo gastar 20 mil ou mais ou outros motivos que vocês podem é não querer ter o Ducks ou porque não é aprovado por algum motivo ou porque foi aprovado mas não consegue isentar a unidade ou porque não se dá bem com agências do BRB portanto vamos entender um pouquinho qual cartão que eu trago que você pode substituir o Ducks eu trago vários cartões que pode ir complementando pode ir complementando para chegar no conceito deste cartão tá bom? então eu vou deixar o Ducks aqui que ele é a nossa peça fundamental hoje para falarmos desse cartão então ele é o cartão que nós trouxemos para poder comparar com os demais e assim trazer os benefícios logicamente o que eu vou apresentar aqui para vocês não substitui a pontuação do cartão mas substitui as salas VIPs então os cartões que eu vou mostrar para vocês eles também podem ser limitados melhor que o próprio Ducks em termos de quantidade de convidados tá bom? então vamos lá eu trouxe para você aqui o Santander, o Limited, Visa, Infinity e Mastercard Black esses dois cartões que vocês estão vendo na tela do vídeo aí são dois cartões emitidos pelo Santander esse cartão com apenas 30 mil de renda e mais o score e relacionamento você pode dar entrada na solicitação do cartão esse cartão, o Visa, Infinity tem acessos ilimitados ao Dragon Pass o titular sete cartões adicionais grátis e oito convidados por ano já o Mastercard Black do Santander Unlimited você tem acesso ilimitado ao Lounge Key o titular sete adicionais grátis e oito convidados por ano isso quer dizer que se você tem os dois cartões Black e Infinity você tem acesso ao Lounge Key e também teria acesso ao Dragon Pass mas ainda não tem acesso ao Priority Pass aguarde que eu já vou trazer para vocês outras possibilidades e aí neste caso do Santander Unlimited existe a possibilidade de você ter a dupla oferta e aí tendo a dupla oferta você paga apenas uma anuidade mas mantém os dois cartões com os mesmos benefícios ou seja, Lounge Key e Dragon Pass da mesma forma que fosse pagar avulso o Mastercard Black sozinho ou o Visa Infinity sozinho a pontuação 2,6 pontos por dólar gasto e 3 pontos internacionais a pontuação é inferior ao Ducks no entanto geralmente duas ou três vezes ao ano acontece a promoção Bateu Ganhou que dobra a pontuação e se torna melhor que o próprio Ducks e aí você teria anuidade de 1.290 contra 1.500 do Ducks além disso o Santander e Master e Visa juntos te dariam acessos ilimitadas vezes as salas VIPs do Lounge Key e do Dragon Pass que também se torna aí poderosíssimo pra você é raro você ter uma sala VIP que só aceita o Priority Pass geralmente aceita o Lounge Key e Priority Pass existem salas que só aceitam o Priority Pass sim, existem como a do Sapra lá em Guarulho Terminal 3 no entanto é uma minoria de salas que não aceitam o Lounge Key portanto você estaria muito bem servido com esses dois cartões Santander Unlimited Mastercard Black e Visa Infinity para a isentabilidade desses cartões gastos iguais ou superiores a 20 mil reais no Black no Mastercard Black e aí você isenta a anuidade do cartão também então você teria como substituir o Ducks com esses dois cartões que seriam Santander Unlimited Mastercard Black e Visa Infinity depois eu trago pra vocês mais um cartão que você pode substituir o Ducks que é o Visa Infinity a Eterno do Bradesco esse cartão Visa Infinity a Eterno do Bradesco seria praticamente a melhor opção de todos que eu vou apresentar aqui pra vocês o Eterno do Bradesco você adquire ele através de uma renda R$ 70 mil R$ 150 mil de limite pré-aprovado no cartão e lógico relacionamento com o Bradesco esse cartão pontua 4 pontos por dólar gasto e transfere os pontos para a Livelo que é um dos melhores programas de fidelidade do Brasil hoje os pontos nunca expiram e você pode solicitar aí 6 cartões adicionais inteiramente grátis e pode levar com você em salas VIPs 12 convidados por ano no cartão Visa Infinity a Eterno o cartão te dá acesso ilimitado ao Dragon Pass e ao Lounge Key para o titular os adicionais levando 12 convidados por ano além disso o cartão Visa Infinity a Eterno tem acesso ilimitado também as salas do Bradesco Lounge nos aeroportos que tem o Bradesco além disso também acesso ilimitado as salas Umbar Loud e VIP Club em parceria com o Bradesco também este cartão não tem programa de isenção de anuidade portanto a anuidade dele é 1860 e você teria que pagar essa anuidade então com o cartão A Eterno do Bradesco neste caso você não tem programa de isenção você contrataria ele sabendo que você vai pagar essa anuidade de 1860 por ano em 12 parcelas beleza? seria uma opção legal para você solicitar também lembrando que eu não estou pedindo para que você solicite todos esses cartões é apenas uma substituição para o Dunx tá bom? depois você teria aqui consigo também o cartão da Porto Seguro Visa Infinity e o cartão da Porto Seguro o Mastercard Black por que Leandro o Porto Seguro? porque a Porto Seguro depois do Dunx é a única instituição financeira que emite em um só cartão os três programas o Visa Infinity da Porto tem acessos ao Lounge Key Dragon Pass e Priority Pass físico exatamente como o Dunx no entanto da Porto Seguro são 10 acessos por ano ao programa Lounge Key Priority Pass ou Dragon Pass e a Porto Seguro te dá quatro cartões adicionais inteiramente grátis com os mesmos benefícios Lounge Key Priority Pass Dragon Pass para o Visa Infinity da Porto Seguro a pontuação é generosa gastos iguais ou superiores a 20 mil reais você tem a isenção da anuidade do cartão e também a pontuação de 3,5 pontos ela começa de 2 e chega até 3,5 pontos aos cartões Black e Infinity da Porto Seguro anuidade 1560 e você pode isentar por gastos ou por investimentos investindo 100 mil reais você isenta a anuidade do Black e do Infinity os pontos nunca expiram ao Porto Plus o cartão Porto Seguro Visa Infinity além dele ter a vantagem de ter os três programas de fidelidade ele tem acesso ilimitado a sala VIP Latitude BRB Cowork em Congonhas para você e dois convidados através do seu cartão já o Mastercard Black tem acesso ilimitado ao Launch Key para titular os quatro cartões adicionais grátis também com 10 acessos e você tem acesso ilimitado a sala Latitude BRB Cowork em Congonhas podendo levar os dois convidados imagina você ter os dois cartões Black e Infinity da Porto você teria 10 acessos no Launch Key ou no Priority Pass ou Dragon Pass e mais 10 acessos no Mastercard Black ou seja 20 acessos somente para o titular já o adicional se você tem um adicional ele teria mais 20 acessos 10 no Mastercard Black e 10 no Miss Infinity mais um adicional 10 e 10 mais um adicional 10 e 10 e mais um adicional 10 e 10 então essa é a quantidade de acessos que o total de cartões da Porto poderia te dar se são 5 cartões cada um com 10 você teria 100 acessos por ano os seus 4 adicionais e o titular juntando os dois cartões Black e Infinity poderia também substituir o Doug não deixaria você nas mãos de jeito algum também um cartão top além disso você teria o cartão Priority Pass da Porto que viria junto para você depois eu trago para você o Itaum Personal IT The One esse cartão é ilimitado ao Launch Key para o titular os 6 cartões adicionais e também você pode levar 12 convidados por ano junto a sala VIP do Launch Key esse cartão ele te dá acesso também a sala VIP Mastercard Black 3 em Guarulhos ilimitados além de ter acesso ilimitado a sala VIP da Mastercard Black 1 2 e 3 em Guarulhos também o cartão você pode conseguir ele através de renda cadastrada ao Itaú 35 mil reais de renda mais 60 mil de limite pré-aprovado ou ainda através de investimentos 5 milhões de investimentos e também através do nível 5 das minhas vantagens além disso no nível 5 ainda você isenta a anuidade do cartão outro ponto legal do The One é que você tem 3 pontos a 3,5 pontos por dólar gasto os pontos nunca expiram em UP e além de todos os benefícios que o cartão The One tem para com os seus clientes o cartão é um cartão com anuidade muito cara 4 mil reais ele é um dos maiores é uma das maiores anuidades de um cartão de crédito no Brasil hoje o The One custa 4 mil reais na Porto Seguro a renda mínima 30 mil reais ou ainda através de comprovação de imposto de renda solicitando pela Porto Ultra ou pelos consultores da Porto que nós temos parceria e já o Itaú a renda é muito alta e também os gastos para isentar a anuidade é bem alto também seria 60 mil reais por mês para isentar a anuidade desse cartão ou minhas vantagens nível 5 ou 5 milhões para poder isentar a anuidade desse cartão bem esse é o Itaú The One e por que ele pode sustituir o Ducks porque ele tem um benefício limitado ao longo de aqui no decorrer dos vídeos que eu vou mostrar você pode perceber que dá para juntar ele com outro cartão no entanto é uma estratégia bem arriscada devido ao alto valor da anuidade caso você não isente tá bom depois nós temos aqui o Latam Pass Visa Infint é Personalité ou qualquer outro Latam Visa Infint ou Mastercard Black a pontuação desse cartão ela também surpreende em promoções 2,5 pontos nacional ou internacional porém promoções que acontecem de 4,5 5%, 5,25 pontos que o cartão Latam pode acontecer de liberar para você durante as prorrogações de promoções do cartão o cartão os pontos nunca expiram enquanto ele estiver ativo e você pode usar esse cartão até 6 cupons promocionais de upgrade em cabine da Latam além de 9 mil pontos qualificáveis usando o cartão e levando ao clube da Latam o cartão te dá aí para você 6 cartões adicionais inteiramente grátis e também pode levar você a complementar os benefícios do cartão Latam Pass a anuidade dele é 1.200 reais e você pode isentar através de gastos mensais 20 mil ou mais isenta a anuidade do cartão é 10 mil ou mais isenta 50% da anuidade 20 mil ou mais isenta 100% 20 mil ou mais 100% e também você teria a possibilidade de ter esse cartão ou black ou enfim pelo site do Itaú e esse daqui por convite do Itaú seria uma possibilidade porque a pontuação é muito alta e ele é um cartão Visa ou Mastercard e ele te dá acesso a sala-vida da Latam ilimitada usando o cartão voando com a Latam e além disso é um cartão que os pontos entram automático ao clube da Latam nessa situação do Latam qual que seria a possibilidade de trocar pelo Dux tirar o Dux de linha é aquele cliente que tem um perfil que só concentra seus gastos em um único programa então eu foco na Latam então todos os meus benefícios é voltado a Latam então neste caso você não teria necessidade de ter o Dux para esperar juntar pontos para transferir para a Latam os pontos desse cartão caem automáticos na Latam e você que gosta do clube Latam ele te daria esses benefícios completos para vocês além de assinar o clube Latam poder ganhar pontos qualificáveis também então são as possibilidades de você ter o cartão para substituir o Dux o Latam seria neste conceito o Smiles seria a mesma pegada que a Latam tem clientes que não gostam de ficar transferindo pontos eles gostam que caia os pontos no clube e ali ele despacha para passagem aérea as hotéis e outras possibilidades o cartão Smiles pontua 5,5 pontos promocional para cliente do clube e esses pontos ajudam você também usando o cartão a qualificar junto ao clube Smiles neste caso a cada 10 pontos que você ganha de milhas no cartão uma vira milha qualificável para você poder chegar até a categoria diamante máxima da Smiles este cartão no caso chegando ao nível diamante ele permite você ter uma passagem de cortesia grátis para a América do Sul voando pela Gol e também 15 assentos exclusivos ali no máximo 35 mil milhas por voo então seria um benefício do diamante caso você atinja junto com o cartão caso queira e também prioridade no embarque além de ter acesso ilimitado a sala VIP da Golound no aeroporto de Guarulhos e Rio de Janeiro podendo levar um convidado com você gratuitamente é um cartão que também é voltado para esse perfil de clientes que não vão juntar milhas de programas de vários e sim apenas dele para poder ganhar as milhas caindo automático no clube e despachando ali para viagens hotéis e outros benefícios com o cartão Smiles a anuidade desse cartão varia de banco para banco a partir de 1.100 já é possível ter o cartão Smiles entre o Banco Brasil Bradesco ou Santander e o Bradesco tem a maior anuidade do cartão logicamente mas a ideia aqui é você entender que você pode solicitar desses três bancos este cartão a diferença desses três bancos é que o Bradesco não tem nenhum acesso ao Dragon Pass o Banco Brasil te dá dois acessos ao Dragon Pass e o Santander te dá um acesso para o Dragon Pass então esse é o cartão Smiles esse é o cartão azul BIS Infinity que também poderia ser substituído o Ducks por ele aqueles clientes que gostam de usar apenas o programa de fidelidade azul esse cartão pode proporcionar para você prioridade no embarque sala VIP da Dragon Pass dois acessos e limitado acesso às salas da Azul e também acesso à sala BRB Coorque Latitude em Congonhas além da pontuação de 5,25 internacional e 4,5 nacional ou 3 pontos por dólar gasto nacional e 3,5 internacional participar do Companion PES onde você pode ganhar até duas passagens de cortesia grátis por ano internacional nacional e se você atingir a meta diamante mais uma é nacional o diamante é 20 mil pontos qualificáveis o azul infiniti 50 mil pontos qualificáveis usando o cartão os pontos nunca expiram enquanto estiver usando o cartão infiniti 5 adicionais inteiramente grátis que também contemplam os benefícios de salas zips grátis mostrando o cartão o cartão infiniti da Azul isenta a unidade a partir de 20 mil reais de gastos ou 10 mil isenta 50% 20 mil ou mais 100% e caso você consiga as passagens de cortesia show de bola toque 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 maravilha para esse cartão e agora sim quando eu falo que você poderia complementar esses cartões com esses outros cartões aqui eu estou mostrando a imagem do Uniprime mas na verdade é o Sysprime é esse cartão que o Danilo está espelhando para vocês o Sysprime aqui eu estou mostrando ele porque o meu está guardado então eu não quis mostrar aqui mas eu estou me espelhando na verdade ao Sysprime que é esse cartão eu nem vou deixar ele aqui senão vai ficar comparando que é o Uniprime o Sysprime que é esse que está na tela ele também tem acesso limitado ao lounge que o titular adicionais e 3 convidados por visita o spread é zero o dólar é o comercial e você pode ter a validade de 24 meses os pontos transfere para azul e para livelo esse cartão por ser limitado ao lounge aqui a anuidade dele é 720 reais é mais barato que o cartão do Uniprime por exemplo que é 4 mil reais e esse cartão do Sysprime pela anuidade ser muito barata também você pode reverter o valor do limite que está para 10 mil reais o limite de 10 mil reais você pode gastar 2 mil no mês que você isenta anuidade 100% ou seja 20% do limite do cartão isenta 100% da anuidade então o seu limite é 10 mil você coloca gasta 2 mil o limite é 10 você gasta 2 isenta anuidade 100% do cartão titular e o cartão vem com tecnologia contactless é um cartão bom é de uma cooperativa ele pontua no crédito 2,2 no débito 0,7 ou seja você tem um cartão muito bom ilimitado ao lounge aqui e pode contemplar com um desses cartões que eu acabei de mostrar o Visa Latão o Visa Infinite Azul o Visa Infinite Smiles que te daria a possibilidade também de complementar um cartão com vários benefícios e outro cartão ilimitado a salas VIP então ele complementaria o cartão Visa com o Dragon Pass e o ilimitado ao lounge key depois eu trago para vocês o Cicred também ilimitado ao lounge key o titular adicionais e convidados 100% ou seja é o melhor custo-benefício anuidade de 750 spread de 1% do dólar comercial pontuação 2 pontos por dólar gasto validade de 24 meses ao Cicred de prêmios múltiplos de 10 mil transfere os pontos para os parceiros esse cartão também juntamente com outro cartão que tem Dragon Pass seria excelente para você que gostaria de ter uma dupla de cartões Visa e Master seria uma opção para você escolher anuidade de 750 reais isenta através de clube de fidelidade da Cicred em algumas cooperativas outras não tem isenção tá e por fim nós teríamos aqui mais um cartão que é o Unicred Visa Infinity esse cartão tem acesso ilimitado ao Lounge Key e ao Dragon Pass o titular e um convidado tá então titular adicionais e um convidado por visita tá e limitado às vezes um convidado spread de 0 dólar petax o mais em conta e além disso você poderia junto com esse cartão além de ter o Dragon Pass e o Lounge Key que não deixaria você na mão em uso de salas vips você poderia complementar com o cartão por exemplo Elo da Caixa por exemplo ou do Bradesco que te daria aí quatro acessos ao Priority Pass então você teria um cartão ilimitado ao Lounge Key ilimitado ao Dragon Pass e um cartão com quatro acessos ao Priority Pass mas se você falar não eu quero ter o da Porto Seguro Visa Infinity e quero ter o Unicred também seria uma jogada legal ilimitado ao Dragon Pass e ao Lounge Key pela Unicred e teria um cartão com dez acessos ao Priority Pass pela Porto Seguro então também seria uma vantagem legal de ter esses dois cartões Porto Visa Infinity e Unicred Visa Infinity seria uma dupla de cartões perfeito pra você e se fosse pedir mais um cartão Mastercard eu iria pra um cartão de cooperativa também que tenha a menor taxa e os melhores benefícios né então você teria essas condições pra solicitar aí mas caso você tenha o Santander Linter Visa Infinity e Mastercard Black e gostaria de ter uma bandeira Elo pra complementar com o Priority Pass também seria uma jogada interessante esse trio de cartões e se tem o Aeternum e gostaria de ter um cartão Diners do Bradesco também seria excelente um cartão com Lounge Key Dragon Pass e quatro Priority Pass pelo Elo do Bradesco além de acessos limitados às salas que eu acabei de explicar que o Bradesco tem né então esses são os cartões que eu poderia substituir pelo Dunks caso assim você entenda que ele atenda os seus objetivos atenda os seus princípios de objetivos que são viagens e pontuação boa esses cartões complementaria aí um com o outro pra chegar a um consenso de bons produtos que a instituição tem junto com você eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Solta Renda por essa escolha que eu fiz pra vocês aqui vamos para os abraços então Anderson Vick um grande abraço Yara Santos um grande abraço Maria Cristina um grande abraço Flávia Roberto um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau Tchau